O bicho pegou, viu? Polícia Federal agiu no Brasil todo e teve corre-corre aqui na nossa região. Polícia Federal! Corre, corre, pé na porta, trabalho intenso dos policiais e eu já chamo a Rafaela Chuinka para o nosso primeiro contato ao vivo. Trabalho intenso e grande, inclusive em todo o estado do Paraná, né Rafa? Boa noite para você, ótima terça-feira. Oi Wagner, boa noite para você, uma ótima terça para quem está nos acompanhando. Um corre-corre danado, uma mega operação, inclusive não só aqui no Brasil, não, viu? Teve aí mandados de busca e apreensão, inclusive cumpridos na Europa, foram pelo menos três. Já mandados de prisão foram sete cumpridos aqui no Brasil e 80 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos nos estados de São Paulo, Santa Catarina e aqui no Paraná. Cidades como Francisco Beltrão, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Mandirituba, todas essas cidades, mais algumas, acabaram aí recebendo os policiais federais que inclusive contaram com o apoio do Centro de Operações Especiais e também da Interpol. Por isso que eu digo que foi uma mega operação, porque essa quadrilha era uma quadrilha internacional. Eles faziam tráfico de drogas internacional, principalmente de cocaína. E de acordo com as investigações que começaram ainda em 2017, por parte aí da Polícia Federal, eles coagiam essas pessoas e inclusive eles acabavam aliciando crianças para que elas pudessem passar pela fiscalização e entrar nos países da Europa e também da Ásia com a droga. Como eu disse, além desses mandados de prisão e também de prisão, eles acabaram fazendo o bloqueio de vários bens, alguns imóveis de luxo, outros veículos de luxo, além de contas bancárias. Tudo isso para desarticular financeiramente essa quadrilha, que como eu disse, era uma quadrilha internacional que atuava aqui no país, inclusive aqui na nossa região do Paraná. Além de todo esse trabalho, a polícia disse que eles conseguiram aí desarticular principalmente a questão financeira dessa quadrilha e que todos eles podem responder por tráfico internacional de drogas. E além disso, eles também podem responder por envolvimento aí com quadrilha e também o fato de estar desarticulando o dinheiro de maneira lícita. Ou seja, foi uma mega operação que ocorreu nesta terça-feira, inclusive aqui no Paraná, viu Wagner? Um traficante até esse momento, Rafa, ouvindo, aí parece telefone ocupado do barulhão sendo acordado dessa forma. Mas quem age na ilegalidade já sabe que mais dia ou menos dia isso pode acontecer. E aconteceu, olha só, movimentação Santa Catarina, Paraná, Estado de São Paulo, inclusive com ação aqui na nossa região, interior do nosso estado, a região sudoeste que está conosco nesse momento. Seis horas e seis minutos, hoje é terça-feira e tem muita notícia.